Olá pessoal, oi com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. Esse vídeo de hoje eu já devia ter gravado, já era para eu ter falado a respeito disso, porque o sistema religioso tem nos acusado muitas vezes de plantar ou fazer fake news a respeito deles. E todos que têm acompanhado o meu canal, do Alfredo, do Davi, sei lá, de todo mundo que está denunciando aí, do Natan, né? É tanto canal que a gente até esquece nomes. Havia até um perigo falar de nomes porque esquece dos nomes, né? Mas, enfim, você que tem acompanhado aí os canais de denúncias, você sabe que tudo que nós falamos se concretizou, tudo. Tudo que nós falamos se concretizou, não é verdade? Você sabe disso, todos sabem. Mas, de vez em quando, aparece uma fake news. Eu não sei de onde vem essa fake news, se é alguém que odeia mesmo a instituição, ou as instituições, e coloca essas fake news porque odeio mesmo, né? Odeio a instituição. Ou eu sou mais a favor da segunda questão, mas não estou dizendo o que é. Ou eles mesmos criam essas fake news dentro dos seus templos, que eles têm pessoas especializadas para estar cuidando, denunciando os canais, uma equipe pronta, uma equipe grande para fazer isso. Eu não sei, talvez é criada eles mesmos, jogam na internet para descredibilizar os canais de denúncias, ou para ver se nos pegam, se nos pegam com a fake news. Pois bem, eu quero dizer para vocês que jamais eu irei plantar uma fake news. Jamais. Tem coisas que nós sabemos, chega até a gente, e nós, eu, eu, não coloco no ar. Eu não coloco no ar. Por que eu não coloco no ar? Porque muitas coisas, a gente não tem certeza. A gente não tem certeza. Então não tem como colocar no ar isso aí. Não tem como colocar no nosso canal. Isso a gente não tem certeza. Então quanto mais uma foto, uma foto que está lá dizendo que a instituição está pedindo, está pedindo, como é que se fala? 500 reais por um álcool gel, com o nome da instituição errada, e as pessoas pegaram essa foto e fizeram como algo real. Quando, na verdade, um pastor também de uma instituição que caiu na Arapuca, ele caiu na Arapuca, mandaram para ele provavelmente, e ele acreditou. E ele estava lá com o seu público, ele estava lá com o seu público, e ele pegou, ele pegou essa foto, colocou no telão, e estava lá explicando para as pessoas. Olha, pessoal, fazer o seu sacrifício por 500 reais, um álcool gel, ele estava explicando para as pessoas. E se você pegar o vídeo todo, você vai ver que ele vai dizer assim, é por isso que o evangelho está banalizado, é por isso que ninguém quer mais acreditar no evangelho, é por isso que ninguém vê mais o evangelho como algo pleno. Então, ele estava lá explicando. E as pessoas pegaram esse pedacinho, simplesmente esse pedacinho, pegaram e colocaram como se fosse uma instituição, tal instituição está pedindo 500 reais por um álcool gel. Quando, na verdade, esse pastor também caiu na Arapuca, ele também caiu na pegadinha, e estava explicando para os seus membros que não era assim que fazia. Que o evangelho não era dessa forma. O evangelho não era desse jeito. E as pessoas pegaram esse pedacinho, colocaram na internet, como se fosse um pastor dessa instituição, fazendo, pedindo dinheiro, 500 reais por álcool gel. Bom, o que eu acho disso? O que eu sei disso? Eu tenho certeza absoluta que isso é fake news, que isso é mentira, que a instituição jamais pediu 500 reais por um álcool gel. O nosso compromisso aqui é com a verdade. O nosso compromisso não é espalhar mentiras. Até porque, se você prestar atenção, tudo que falamos já se concretizou. Tudo. Tudo que falamos já se concretizou. Então, eu tenho certeza absoluta que, tá, fake news, já foi desmontado, desmascarado, né, e, a verdade é, que a instituição, ela nunca vendeu nada. A verdade é, que a instituição, ela nunca forçou ninguém a nada. Essa é a realidade. Você que já foi da instituição, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou, o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo. Né? Por quê? Porque eles jamais vão dizer que estão vendendo. Eles vão falar o quê? Eles vão passar para as pessoas, como se aquilo que elas estão levando, se é uma bíblia, se é um, um, um óleo, se é, se de qualquer elemento que eles derem. Eles vão pedir oferta. Eles vão fazer a pessoa levar, uma oferta dentro do envelope, para levar uma bíblia, para levar um óleo, para levar um, qualquer elemento. Eles vão pedir uma oferta, mas eles vão deixar bem claro, você não está comprando isso aqui. Você vai trazer essa oferta e você vai levar esse óleo. Você vai levar essa bíblia. Olha, venha trocar essa, essa, é, troca essa oferta por essa bíblia. Você não está comprando. Não. Você não está comprando, mas, pegue, pegue cem reais, duzentos reais, e traga aqui na frente e leva essa bíblia para você. Ah, leva esse CD. Leva isso, leva aquilo. Quer dizer, jamais eles vão falar que estão vendendo alguma coisa. Ainda mais, descaradamente, como foi feito nessa foto e colocaram até o nome da instituição errada. Até o nome da instituição errada. Entendeu? Então, o nosso compromisso aqui, pessoal, por mais que as pessoas odeiem a instituição, nós não vamos mentir. Nós não vamos falar a mentira porque o nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é com a verdade, pessoal. Nós queremos mostrar para vocês a hipocrisia da liderança religiosa. Nós queremos mostrar para vocês que eles usam as escrituras para benefício próprio. Nós queremos mostrar para vocês que existe, que existe sim vida fora dessas instituições e fora do sistema religioso. Nós não queremos que você saia daí com mentira. não. Pois está escrito e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, outra coisa, se eles já caem de pau em cima da gente quando nós falamos a verdade, imagina se nós espalharem fake news. tem uma apresentadora, uma apresentadora, se não me engano, aí da do SBT que estava lá e ela deu a notícia como se fosse real. Ela disse, eu vi, eu vi, não é mentira não, isso é real. uma instituição que pede quinhentos reais, líderes religiosos que pedem quinhentos reais pelo álcool gel. E ela foi enfática, eu vi, eu mesmo vi, caiu na mesma pegadinha que o pastor caiu. Caiu na mesma pegadinha que o pastor caiu. Né? e depois veio o o RC e veio e falou, ó, apresentadora Lívia Andrade, ó, mesmo, ela não falou o nome de ninguém, tá? Ela só falou, tem instituições, tem instituições. Olha, conhecendo você, você conhece a gente, você conhece e tal, conhece o o meu sogro, como é que você vai espalhar fake news? Bom, o nosso papel aqui é explicar pra vocês, nós que estamos denunciando a hipocrisia desses cães gulosos, nós queremos a verdade. Única e exclusivamente a verdade. Porque sabemos que se trabalharmos com a mentira, como eles trabalham, nós, é, nós vamos nos equiparar a eles. E não é o nosso objetivo mentir. Não é o nosso objetivo. Então, se espalharem. Sabe por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque o que me mandaram é essa foto. O que me mandaram é essa foto. Me mandaram. E eu tendo que explicar. Tendo que explicar. E não é. Isso é fake news. Isso é mentira. Não! Olha a foto. Eu falei, não, gente. Se eles vendessem, eles jamais iriam fazer isso. Eles jamais iriam dar na cara desse jeito. Eu conheço essa gente. Eu conheço esses líderes religiosos. Eu conheço a forma de trabalho. Eu conheço os modos operandes da instituição. E sei que jamais eles iriam fazer isso. Jamais eles iriam dar na cara desse jeito. Eles passam por santos. Eles passam por pessoas de Deus. Eles fazem você dar tudo e você ainda se não acontecer nada na sua vida eles fazem você pensar que o errado é você ainda. Eles fazem você dar a sua casa o seu carro. Eles fazem você dar tudo. Aí não acontece nada. Você vai falar com eles. Eles fazem você pensar que você que é o errado da história. Você que é o errado. Então eles jamais iriam fazer isso. Vamos parar com fake news e vamos trabalhar com a verdade. Vamos trabalhar com a verdade. Que é isso que nos importa. Tá bom? Se você gostou desse vídeo compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Envie para as pessoas e nós estaremos sempre aqui em busca da verdade. Forte abraço. Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal se inscreva. Se você ainda não é um membro do canal seja um membro do canal. Até o próximo vídeo.